E aí, galera, tudo certo? Bem, no vídeo anterior, em que eu apareci aqui no YouTube, eu tratei de uma pergunta que foi feita na prova oral do Ministério Público de Minas Gerais. Aquela famosa pergunta, existe eleição sem voto no Brasil? E aí eu dei a minha opinião sobre a pergunta e falei os vários aspectos envolvidos nela, que seria interessante que o candidato mencionasse lá na hora de responder a arguição. E depois daquilo, depois desse vídeo, algumas pessoas mandaram para mim mensagens falando que encontraram algumas matérias online em que estavam sendo tratados dois casos em que candidatos ao cargo de deputado foram eleitos sem terem recebido nenhum voto. Um caso aconteceu em 1945 e outro caso mais recente aconteceu em 2002, quando o Enéas, candidato a deputado federal, foi tão votado que elegeu com ele junto, por arrastamento lá, ele puxou todos os outros candidatos do seu partido, que era o PRONA. Inclusive, um desses deputados não tinha recebido nenhum voto e foi eleito. E tem mais, o PRONA conseguiu oito vagas, mas só tinha sete candidatos. Então, uma das vagas do PRONA teve que ser redistribuída. A gente tem no sistema proporcional um sistema de distribuição das sobras, certo? E o pessoal mandou para mim essas matérias falando, professor, olha aí, teve caso já de candidato eleito sem voto aqui no Brasil. Então, pode, não pode? Como é que é? Hoje seria possível? Não seria possível? Então, isso não deveria ser falado na prova oral pelo candidato? Não seria uma coisa importante? Aí eu falei, bem, eu acho que eu tenho que gravar um novo vídeo sobre o tema, falando sobre isso, sobre esses casos em que tivemos candidatos eleitos sem voto no Brasil. Olha só, hoje, esses casos que aconteceram em 1945 e em 2002, não poderiam mais acontecer. Por quê? Porque em 2015, a legislação eleitoral sofreu uma pequena reforma, tá? Por quê? Por conta da eleição do Tiririca. O Tiririca, em 2014, ele recebeu uma votação expressiva, ele foi eleito por conta de seus próprios votos, só que ele também arrastou com ele mais uns três ou quatro deputados que não tinham tido uma votação tão expressiva, certo? Mas tinham sido votados, tá? E aí aprovaram uma lei, né? E até batizaram essa lei de lei Tiririca, tá? E essa lei, que operou essa pequena reforma na legislação eleitoral, ela criou uma cláusula de desempenho mínimo para cada candidato poder ser eleito, tá? Eu já vou explicar o que é essa cláusula aí. Mas aqui o curioso é o seguinte, o Enéas, lá em 2002, fez ser eleito um candidato que nem tinha recebido voto. Aí o Tiririca, em 2014, fez serem eleitos candidatos que tiveram uma votação não tão expressiva a conta dele, mas que tiveram alguns votos. E aí fizeram uma lei por conta do Tiririca, não por conta do Enéas lá atrás. E aí batizaram a lei de lei Tiririca. Mas, enfim, o que essa mini-reforma de 2015 fez? Qual que é a diferença? O que ela afetou nessa possibilidade de se eleger algum candidato sem receber nenhum voto? É, olha, para entender isso, a gente tem que saber primeiro diferenciar duas coisas que estão envolvidas, que existem, que se aplicam no sistema eleitoral proporcional. que é o quociente eleitoral e o quociente partidário. O que é quociente eleitoral? O que é o quociente partidário? Olha só, o quociente eleitoral, falando assim, grosso modo, é a quantidade de votos válidos que um partido político tem que ter para conseguir uma vaga em disputa. É a quantidade mínima de votos para que o partido consiga eleger um candidato. E como é calculado o quociente eleitoral? Pelo total de votos válidos na eleição, pelo número de vagas em disputa. E o que é o quociente partidário? O quociente partidário é a quantidade de vagas que o partido político obteve. Obteve a quantidade de cadeiras em disputa a que o partido político tem direito. E como é que ele faz isso? Ele divide a quantidade de votos válidos daquele partido pelo número, pelo quociente eleitoral, que é a quantidade mínima de votos que o partido tem que ter para eleger um candidato. E aí essa reforma de 2015, ela falou o seguinte, olha, só vai ser eleito o candidato que atingir no mínimo 10% do quociente eleitoral. Se não atingir esse mínimo de 10% do quociente eleitoral, ele não pode ser eleito. Até existem umas situações lá em que se libera de se atingir o quociente, de um candidato atingir o quociente, esses 10% do quociente eleitoral, mas são situações decepcionais. Mas mesmo nesses casos decepcionais, a lei exige que ele tenha recebido o voto. Vamos ver como é que está a redação do Código Eleitoral hoje, depois dessa reforma de 2015, para vocês entenderem o que eu estou falando. Olhem na tela. O artigo 108 do Código Eleitoral fala que estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou poligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar na ordem de votação nominal que cada um tenha recebido. E o parágrafo único fala que os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima que se refere ao CAPT, os 10% do quociente eleitoral, serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Então, o que esse artigo fala? Ele fala o seguinte, olha, só vai poder ser eleito, dentro das vagas obtidas por cada partido político, o candidato que tenha atingido o mínimo de votos equivalente a 10% do quociente eleitoral. Se não houver candidatos que atinjam esse mínimo, haverá uma distribuição dessas vagas que sobraram de acordo com os critérios do artigo 109. Mas vocês vão ver que lá no artigo 109, exige-se que o candidato que vai ser contemplado por essas vagas redistribuídas tenha sido votado, certo? Olha aí na tela. Artigo 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima que se refere ao artigo 108, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Inciso 1. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação. E aqui essa expressão está arriscada porque ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo na ADI 5.420. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares obtidos por cada partido político mais um cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a preencher desde que tenha candidato que atenda a exigência de votação nominal mínima. Essa operação vai ser repetida a cada vaga que estiver sobrando, certo? Agora, se não houver... Inciso 3. Quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam as duas exigências do inciso 1, que envolve a votação mínima, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias. E olha só o que fala o parágrafo 1º do artigo 109. O preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado faz-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos. vejam bem, aí você percebe, mesmo na distribuição das sobras, quando o candidato não atinge o mínimo, a votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral, ele tem que ter sido votado, porque as vagas vão ser distribuídas de acordo com a ordem de votação. Lá na ADE 5420, que eu mencionei para vocês, o que o Supremo falou foi o seguinte, no cálculo para essa distribuição de sobras, não vai ser considerado apenas um quociente partidário, vai considerar o número de vagas efetivamente obtidas pelo partido político. Inclusive, quando ele for contemplado como uma sobra, quando for calcular para quem vai a sobra seguinte, será considerado o número de vagas efetivamente obtidas pelo partido, considerando essa sobra que ele já obteve. Isso é feito para que haja uma maior rotatividade na distribuição das sobras. Foi por isso que entendeu o assunto do Supremo Tribunal Federal. E o que mais diz o Código Eleitoral em relação a isso? Olha aí. Artigo 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso. Quando o Código Eleitoral fala em empate, é o que ele está querendo dizer? Ele está se referindo a uma igualdade no número de votos. Se os candidatos forem igualmente votados, o desempate vai ser pela idade. Vai ser eleito o candidato mais idoso. Novamente, a lei exige que o candidato tenha sido votado. Certo? Vamos seguindo no Código Eleitoral aqui. Olha só. O artigo 111 fala. Se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar serão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Então, pode ser, na realidade, na prática, pode acontecer de nenhum partido atingir o número de votos mínimos para que eles tenham direito a alguma vaga. Se isso acontecer, as vagas serão distribuídas entre os candidatos mais votados. Então, é uma aplicação do sistema majoritário dentro do sistema proporcional. É uma exceção para quando os partidos não atingem o quociente eleitoral. Tá certo? Então, veja. Também aí, nesse caso, a lei exige que os candidatos tenham sido votados. A lei não dá a vaga para um candidato que não obteve nenhum voto. Vamos seguindo aí no código. Olha o artigo 112. O artigo 112 fala dos suplentes. Quem são os suplentes nessas eleições proporcionais? No caso dos deputados, considerar serão suplentes da representação partidária os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. Então, veja. O código, novamente, exige que tenha sido votado. Até para ser suplente, tem que ter sido votado. Não pode ser um candidato que não obteve voto. Inciso 2. Em caso de empate na votação de suplente, será suplente na ordem decrescente da idade. Então, novamente, a idade é um critério de desempate, mas se exige que tenha recebido voto para ser suplente também. E o parágrafo único fala que, na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo artigo 108. Então, veja. Para ser suplente, não precisa ter aquele desempenho pessoal, aquele desempenho individual mínimo de 10% do quociente eleitoral. Agora, tem que ter sido votado. A lei, o Código Eleitoral, não atribui a vaga de suplente, a posição de suplente, para quem não recebeu voto. Então, novamente, mesmo para ser suplente, a legislação atualmente, desde a reforma de 2015, exige que o candidato tenha sido votado. Seguindo no Código Eleitoral, olha só o artigo 113. Ele fala o seguinte. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente, isso aí durante o mandato, na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, ou seja, suplente, a gente viu que são aqueles que foram votados. Não havendo suplente para preenchê-la, faz-se a eleição, exceto se faltarem menos de nove meses para afindar o período do mandato. Então, a lei exige que, para ser suplente, tenha recebido o voto. E se não houver suplente, a solução é qual? Eleição. Que, novamente, vai haver voto, vai haver votação, vai haver candidato votado. Então, sempre que a lei fala na distribuição de vagas pelo sistema proporcional, ela, a todo momento, a todo momento, ela exige voto, exige que o candidato tenha recebido o voto, até mesmo para ser suplente. E o TSE? O TSE sempre edita resoluções para disciplinar as eleições seguintes. Por exemplo, olha essa. Na resolução 23.611 de 2019, que tratou do processo eleitoral das eleições de 2020, o TSE reproduziu tudo isso que está aí no Código Eleitoral que a gente acabou de ver. Aqui eu não vou trazer a resolução para vocês, porque é muito extensa. Ela fala, basicamente, o que o Código Eleitoral fala em relação ao cálculo da distribuição de sobras. Ele observa a ADN 5.420, considerando o número de vagas efetivamente obtidas pelo partido político, mas ele repete, ele sempre fala também em votos, sempre exige que o candidato tenha recebido votação. Não tem relação a isso, a essa história, a esses casos que realmente ocorreram, de candidatos que foram eleitos no sistema proporcional para o cargo de deputado, sem terem sido votados, com zero voto, isso é uma situação que hoje não ocorreria. Pelo menos não há previsão disso, não há um permissivo para isso no plano abstrato, na lei, no Código Eleitoral, isso não está permitido. Se, eventualmente, vier a ocorrer algum caso de vaga no parlamento e não tiver ninguém votado, no fim lá do mandato, que a gente viu lá que o Código Eleitoral fala que não vai haver eleição se a vaga ocorrer no fim do mandato e não houver suplente, lembrando que suplentes são candidatos que receberam votos, a gente não sabe qual a solução vai ser dada pelo TSE aí. Mas é uma situação que provavelmente nunca vai acontecer. E lembrando, pela reforma de 2015, a legislação no plano abstrato não dá a possibilidade de um candidato ser eleito sem voto de acordo com o que a gente viu aqui. A lei sempre exige voto, mesmo para ser suplente. E aí também me perguntaram se eu não achava que o caso de eleição sem voto seria, por exemplo, a de nomeação, de governador de território federal. A gente sabe que governador de território federal é nomeado pelo presidente da república. Certo? Então, veja, é um agente público que é nomeado pelo presidente. Ele não se submete a um processo eleitoral. Certo? Não se submete ao escrutínio, ao sufragio. Na verdade, território é autarquia. Território é uma entidade de natureza autárquica. Ele é uma descentralização da administração federal. E é por isso, inclusive, que ele é chamado de autarquia territorial. A nomeação de governador de território, no meu modo de ver, é igual à nomeação de qualquer dirigente de autarquia que seja feita pelo chefe do poder executivo. Então, se você considerar que a escolha do chefe de dirigente de autarquia pelo chefe do executivo é uma eleição sem voto, aí a nomeação de governador de território vai ser também uma eleição sem voto. Tem algumas posições, alguns posicionamentos, algumas opiniões, no sentido de que você pode considerar o termo eleição de forma amplíssima. No sentido de que a eleição é simplesmente um procedimento, um processo de escolha de alguma coisa. Então, sempre que houver uma escolha de alguma coisa, vai haver uma eleição. E se não for um processo eleitoral de votação, vai ser uma eleição sem voto. Como é o caso, por exemplo, da nomeação de governador de território. Há uma escolha aí, pelo chefe do executivo, no caso, presidente da república, sem haver a votação, sem haver o voto popular. Mas eu, pessoalmente, acho que quando o examinador do MP de Minas Gerais fez essa pergunta, ele não estava falando em eleição no seu sentido amplo, no sentido amplíssimo. Ele estava se referindo ao processo eleitoral. É o que eu acho. Agora, o que ele realmente quis dizer com a pergunta, como eu falei no vídeo anterior, está um pouco nublado ainda. A gente ainda não sabe. A gente vai ter que esperar o desdobramento das coisas. Está certo? Galera, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria só complementar aquele vídeo anterior, porque o pessoal mandou mensagem, o pessoal comentou bastante. Então, achei interessante. Está certo? É isso aí, galera. Valeu por acompanhar a gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.